Livro O Novo Nascimento, de T.L. Osborne, capítulo 1 Não se surpreenda Antes da fundação do mundo, Cristo já existia e estava com Deus. Ele é Deus. Nele está a vida eterna, a qual traz luz para toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. João 1, do 1 ao 5 Bíblia Viva Embora Jesus tenha vindo para os seus, estes não o receberam. João 1, 11 Mesmo em sua própria terra e entre seu povo, ele não foi aceito. Só uns poucos o acolheram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 12 Tudo o que eles precisavam fazer era confiar nele como Salvador. Todos os que creem nisto nascem de novo, não de um novo nascimento físico, resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. João 1, 13 Bíblia Viva Certa noite um líder religioso judeu, chamado Nicodemos, membro da seita dos fariseus, conversava com Jesus, dizendo Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode desfazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João 3, 2, parte B Jesus lhe respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, 3, parte B Nicodemos, porém, assustou-se e perguntou-lhe, como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João 3, 4, parte B Ao que Cristo replicou-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhe de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. João 3, 5, parte B e 7 Portanto, não fique assustado como Nicodemos, você não precisa voltar ao ventre de sua mãe. Nascer de novo significa ser gerado pelo Espírito de Deus. Isso fará de você uma nova criatura. E Moisés fez uma serpente de metal e pula sobre uma haste. Números 21, 9 Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 14-18 Capítulo 2 A Monja Budista Durante mais de 30 anos, proclamamos o Evangelho de Cristo em mais de 60 nações do mundo. Sempre realizamos nossas cruzadas em campos abertos, parques, estádios e em outros lugares públicos, de modo que qualquer pessoa possa estar presente. Durante mais de 3 décadas, falamos a respeito do novo nascimento, diante de auditórios de 10, 20, 50 e 100 mil pessoas, todas as noites. Neste livro, explico as mesmas verdades que já compartilhei com milhares de pessoas, tanto em público como em particular. Procurei escrever exatamente como se estivesse falando pessoalmente com você em uma visita íntima. Aseguro-lhe que o conteúdo deste livro funciona, basta lê-lo com o coração aberto e sincero. Estou certo de que você se converterá genuinamente, até mesmo antes de acabar a leitura. Já presenciei milhares de muçulmanos, budistas, xintoístas, hindus, fetichistas, ateus e pessoas que se diziam cristãs, se voltarem para Jesus Cristo e o guardarem no coração, tornando-se novas criaturas, ao compreenderem os fatos simples, contudo poderosos, que você também descobrirá neste livro. Talvez casal algum tenha proclamado o evangelho a tantas multidões com antecedentes religiosos tão diferentes como minha esposa e eu tivemos o privilégio de fazer. O homem, seja qual for sua raça, cor ou nacionalidade, age basicamente da mesma forma, pratica sempre os mesmos pecados, tem as mesmas necessidades, sentem a mesma culpa, sofre das mesmas doenças e instintivamente busca a paz. Quando alguém realmente nasce de novo, sua reação é sempre a mesma, uma enorme satisfação. Já presenciei milhares de índios norte-americanos, esquimós e japoneses, estoicos e tradicionalmente desimperturbáveis, experimentarem o milagre do novo nascimento. O efeito sobre a vida deles não é diferente daquilo que acontecia aos convertidos dos tempos bíblicos. Observamos centenas de muçulmanos maduros experimentarem o novo nascimento, em uma única noite e corresponderem da mesma maneira que esperávamos ver em Texas, Estados Unidos, ou em Toronto, Canadá. Já assistimos a budistas plácidos e equilibrados em romperem lágrimas de gratidão ao crerem em Jesus Cristo e nascerem de novo. Temos a prova daquilo que Paulo disse, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 12 e 13 Durante nossa cruzada no sul da Tailândia, uma monja budista de 74 anos de idade nasceu de novo. Tinha sido colocada no templo quando era uma menina e dedicara toda a vida ao serviço sacerdotal do templo. Nossa cruzada realizou-se em uma enorme plantação de coqueiros e o som dos grandes alto-falantes chegou aos ouvidos dela. Ela saiu despercebida do templo e comprou no mercado um corte de tecido com que pudesse ocultar a sua identidade, posto que não tinha outras roupas senão as vestes de monja. Ela ficou à margem da multidão para não ser reconhecida. Naquela noite falei acerca do novo nascimento. Deixei claro que as boas novas daquilo que Jesus fez na cruz são para nós. Declarei os textos bíblicos que contam que nós estávamos perdidos, que Deus nos amou tanto, que deu seu Filho por nós, que Jesus suportou o pecado e a condenação que nós merecíamos, que Ele derramou o seu sangue para nos purificar e remover os nossos pecados, que Ele morreu em nosso lugar, foi sepultado e então ressuscitou dentre os mortos e que Ele vive para interceder por nós, que Ele bate a porta de cada coração querendo entrar, habitar nele e transmitir a nós a sua vida, concedendo-nos paz, perdão, saúde e ainda outras bênçãos. Enfatizei o fato de Jesus ter sofrido na cruz em nosso lugar e de que nós é que deveríamos ter sido crucificados, porque fomos nós que pecamos. Disse aos que me ouviam que merecíamos morrer, mas Cristo nos amou tanto que derramou seu sangue na cruz, resgatando-nos para Deus. Além disso, ressaltei que é o pecado que nos separa de Deus, trazendo-nos a culpa e o medo, e que posto que Jesus Cristo sofreu as consequências dos nossos pecados, derramando seu sangue a fim de purificar-nos, é só crermos que Cristo fez tudo aquilo para nós sermos salvos. Libertos do pecado, Cristo entrará em nossos corações e quando isso acontecer, renasceremos com a sua vida, seremos novas criaturas. Aquela senhora idosa nunca ouvira tal mensagem em toda a sua vida. No dia seguinte, ela foi ao chalé onde estávamos hospedados. Durante duas horas, sentamos-nos ao ar livre, debaixo daquelas belas palmeiras, enquanto ela procurava narrar-nos por intermédio do intérprete aquilo que lhe acontecera. Seus olhos brilhavam como os de uma mocinha, enquanto contava que aceitara Jesus Cristo e nascera de novo. Ela nos disse, Durante toda a minha vida, tenho procurado a paz. A única coisa que sabia fazer era trabalhar bastante no templo e servir aos sacerdotes de todas as maneiras que podia. Não demorou para eu perceber que todas as pessoas no templo procuravam ter a mesma paz que eu buscava, mas que todos nós éramos iníquos, sentiam-se tão infelizes quanto eu. Frequentemente perguntavam-me se haveria alguma coisa que eu pudesse fazer a fim de achar paz no meu coração. Durante muitas noites, eu chorava na escuridão horas a fio, quando ninguém podia ver-me. Sentia culpa e não conhecia maneira alguma de encontrar a paz. Finalmente, aos 74 anos, descobri a paz que há muito procurava. Na primeira vez que escutei o Sr. Osborne falar que Deus me amou e enviou o Seu Filho para morrer na cruz em meu lugar, derramando o Seu sangue para a remissão dos meus pecados, senti algo acontecer dentro de mim. Finalmente, alguém me mostrava a maneira de ter a paz. Chorei muito. Acreditei naquilo que o Senhor disse a respeito de Jesus. Não compreendi totalmente, mas criei e senti que a minha vida inteira estava sendo lavada, até tornar-se alva. Repeti a oração a qual o Senhor proferiu naquela noite. De acordo com a Sua orientação, quão grande paz entrou em meu coração no momento em que convidei Jesus a entrar em minha vida. Meu coração se transformou. Não sentia culpa nem vergonha diante de Deus. Sentir-me abrigado em Jesus, pois eu nunca havia experimentado tamanha paz e felicidade, e porque sabia que estava salva. Renasci por meio da vida de Jesus. Joguei fora minhas vestes budistas e consegui roupas comuns para usar. Transformei-me para sempre. De agora em diante, o restante da minha vida será consagrado ao serviço de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é meu Salvador. Estou tão feliz. Aquela senhora idosa voltou para sua aldeia para contar aos seus a respeito de Jesus. Algum tempo depois, ela começou a ensinar àqueles grupos sobre o Senhor. E junto com eles, construiu uma casa de reuniões, feita de bambu e sapê, que rapidamente transformou-se em uma igreja ativa naquele lugar. É essa experiência que você pode ter enquanto lê este livro. Apoрь Alf Apoio 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 Obrigado.